Fala aí, mais um vídeo, canal Clashon, hoje o vídeo vai pro cismatroncas que querem testar um farm diferente, um farm no estilo cismado. O membro Devil Cause ensina vocês como fazer aquele farm no estilo roubar rindo, DJ solta a batida. Olhem a vila do Pica Seca, uma vila completamente maximizada. Ele deixa até o armazém de Elixir negro pra fora. O esquema do farm é você meter 50% usando arqueiras, bárbaros, feitiços de raio e seus heróis. Galera, essa tática é muito usada pelos campeões que estão em farm. Bom, primeiro de tudo você deve jogar dois raios em cada morteiro. Depois disso você vai jogando suas tropas com muita calma e vai destruindo ao redor da vila. Vai soltando os bárbaros e as arqueiras cisma cisma e esperando a porcentagem subir. Galera, o mais importante desse tipo de farm é você estar numa liga alta. O membro Devil Cause estava na Liga Master 2, o que lhe garante um bônus de 120 mil de Elixir e ouro e 500 de Elixir negro. No final, quando a coisa tá ficando preta, você deve usar seus heróis pra finalizar o ataque e garantir os 50%. E é isso aí, se curtiu deixa aquele like, e se é novo no canal se inscreve aí, tamo junto cismatroncas. E aí